Bom, quem me conhece sabe que eu falo muito sobre esse livro, A Chave Mestra. Ele, logo na abertura do livro, olha só que loucura, logo nas primeiras páginas, no prefácio do livro, literalmente na página 11, o livro começa desse jeito, ele fala o seguinte. Algumas pessoas parecem atrair sucesso, poder, saúde e conquistas sem muito esforço consciente. Outras conseguem essas coisas com muita dificuldade. Há ainda as que falham totalmente em atingir seus ideais e ter suas ambições e desejos realizados. Por que isso acontece? Já paramos para pensar nisso? Tem pessoas que alcançam sucesso de um jeito tão fácil, parece que qualquer coisa que elas fazem, elas alcançam sucesso e outras se esforçam, arregaçam a manga, suam. Aí alcançam sucesso. E outras não importam o que façam. Trabalho duro, esforço, horas e horas e horas e horas e horas e, porra, se esforçam, não conseguem absolutamente nada. A resposta para isso, a causa não pode ser física, a resposta não pode ser física, porque se fosse o indivíduo mais perfeito, do ponto de vista físico, seria o mais bem-sucedido. Quem é o indivíduo mais perfeito do ponto de vista físico? Um cara forte, sei lá, um cara loiro, olho azul, não sei. Esse cara seria o mais bem-sucedido. E não é o que acontece. Qualquer pessoa dos diferentes tipos e diferentes formas consegue ter sucesso. A diferença, portanto, deve ser mental. Deve ser a mente. Então, a mente deve ser a força criativa. Deve construir a única diferença entre as pessoas. Desse jeito, a gente entende que qualquer pessoa consegue alcançar sucesso. E o sucesso tem um sistema para você poder conquistá-lo. Ele não é algo que é místico, como era antigamente, que era exclusivo de apenas um grupo de pessoas que tinham sucesso, eram as mais bem-sucedidas, eram as pessoas que tinham mais dinheiro, mais prosperidade. Há um tempão atrás era assim, realmente. A maioria ficava naquele momento de não ter sucesso, não ter prosperidade, abundância. E um grupo seleto era aquela pessoa que guardava todo o poder e sucesso. Hoje não é mais assim. O sucesso foi desmistificado com o passar do tempo. Tem uma fórmula para o sucesso. Tudo que você está vendo aqui, toda essa abundância que você, em algum momento, viu no Instagram, no YouTube, na internet, e agora estão vendo aqui física, na sua frente mesmo, um dia estava na minha cabeça. E como eu contei no início, sempre teve desde muito atrás, desde quando eu era criança. Bom, é o seguinte. Primeiro você pensa. E essa é a parte mais confusa. Porque um pensamento, as pessoas têm muito pensamento, elas pensam demais, elas têm uma confusão mental. E isso faz com que elas não consigam organizar as coisas. Então, para você ter sucesso, primeiro você tem que pensar que você pode ter sucesso. Essa é a primeira coisa. Se você acreditar que você não consegue, você pode ter certeza que você não vai conseguir. O Henry Ford, que é um dos caras de maior sucesso da nossa história, o criador da Ford, o carro e etc., ele fala, se você acreditar que você consegue, você está certo. Se você acreditar que você não consegue, você também está certo. Então, a tua crença, ela é muito importante na tua trajetória em busca de algum objetivo. Então, primeiro a gente pensa em alguma coisa, seja lá o que for. Logo depois, a gente sente, porque todo pensamento gera um sentimento. Falando de mercado financeiro, por exemplo, você provavelmente pensa que vai perder dinheiro. Você sente ansiedade, medo. Essa sensação faz com que você tome uma atitude, uma decisão. de comprar, de vender, de entrar, de sair. E, consequentemente, com a sua decisão, no final você vai ter um resultado. Isso daqui é um processo. Um processo de criação e manifestação de qualquer coisa. O problema está nesses dois aqui. Porque esses dois, com a frequência que você pensa e você sente, você gera crença. E aí, a gente tem aquilo que muitos coaches falam e a gente aprende muito em psicologia, nesse tipo de conteúdo, que existem crenças limitantes e crenças de crescimento. E aqui que está o grande problema. A maioria das pessoas tem crenças limitantes. Então, eu posso perguntar aqui, você acha que você pode ganhar dinheiro no mercado? Todo mundo vai falar sim. Mas, no fundo, a gente sente dúvida. Será que eu realmente consigo? Será que vai dar certo? Será que vai chegar lá em um ano eu vou ter aquele dinheiro? Será que... É tanta dúvida que a gente tem que a gente tende a criar uma crença de dúvida. E essa crença de dúvida atrapalha a nossa atitude. E a nossa atitude gera um resultado. Você não consegue ter sucesso, resultado positivo, se tratando especificamente do mercado, se você não acreditar que você consegue lá na essência dos seus pensamentos. Porque, se você pensa que você não consegue, bem no fundinho, por mais que você fale, eu consigo, e você sente medo e ansiedade. E, na hora que você vai tomar a atitude de comprar, vender, fazer o trade, você ganha, você vai pensar que você é maluco. Porque você está tendo um resultado positivo e você morre de medo e acha que vai perder. Então, vai ser incoerente. Então, de algum modo, o teu cérebro vai fazer com que você tome atitudes para que ele não seja visto como maluco. O nosso cérebro, ele não foi, ele não existe, esse órgão não existe para a gente ter sucesso, para a gente prosperar. Ele existe para a gente sobreviver. E tudo que a gente faz nesse momento aqui, a gente pensa nos prós e nos contras. E, já que o nosso cérebro, ele serve para a gente sobreviver, a gente sempre vai dar um foco maior nos contras. O que pode dar de errado? E se eu fizer essas operações e perder? E se eu perder a minha reserva? E se eu me frustrar? E se eu tentar me esforçar para o X período de tempo e não conseguir? Então, o nosso cérebro, ele vai sempre pensar no lado negativo, para a gente não se meter com aquilo que a gente não sabe e não tem certeza. As pessoas que alcançam o sucesso são pessoas que agem além desse tipo de contra. Porque elas entendem que isso aqui faz com que elas tenham um resultado melhor. A gente pode ficar falando horas e horas de mentalidade e falar de estratégia também, mas eu acho que todo mundo aqui já opera, né? Alguém aqui não opera ainda? Não opera ainda? Salve vocês dois. O John não opera também, o John? Só simulador. Só simulador. Então, temos três pessoas que não operam, é isso? Só três? Achei que fosse... Achei que todo mundo operasse. Vou falar para vocês três o seguinte. Operar o mercado financeiro é muito simples. A parte mais fácil. Estratégia é moleza. Moleza demais. O problema está na hora de aplicar a estratégia. Que na hora de aplicar a estratégia nesse momento aqui, de agir, isso aqui entra em jogo. E nesse momento que isso aqui entra em jogo, você aplica a estratégia errado. Então, todo mundo que faz as operações aqui já teve um momento de aplicar uma estratégia e ter um resultado negativo. E querer mudar a estratégia. Querer aplicar alguma coisa diferente, testar um indicador novo, testar alguma coisa... cruzamento das médias móveis, vou operar agora comprado, mas, porra, eu estou vendo que o meu RSI aqui está para cima, estão em umas coisas mais técnicas, umas indicadoras de mercado. E a gente começa a querer mudar as coisas por conta de um resultado. Mas como vocês vão ver lá na frente, e o Marco está aqui e depois ele vai falar na parte dele, os resultados da sala de sinais... Quem aqui é da sala de sinais? Boa. Start, a sala de sinais, massa. Quem entra em todos os sinais da sala de sinais sem... sem hesitar, sem falhar, não tem como ter perdido. É ou não é, Marquinhos? Nesse mês, por exemplo, qual foi o resultado da sala? R$ 1.450,00. E qual é a média que o pessoal opera na sala, que vocês operam lá? Dois contratos? Um, dois contratos? Ou seja, é uma média de R$ 300,00. Fazer R$ 1.500,00 parece louco, né? Mas o cara entrou nessas operações e ele fez isso na frente de todo mundo. Por que será que tem algumas pessoas que ainda não conseguem acompanhar?